M-P-3 Eu não sei o que fiz Baby, olha pra mim Se alguma vez eu falhei Eu te peço perdão Me questiono porquê Da distância entre nós Mas eu quero que saibas Que nada mudou Meu coração é só teu E o teu é só eu Está escrito no seu O futuro entre nós O plano entre nós Era ficar juntos A divise Falamos, amamos, brincamos E nada disso Baby, faltou Eu não sei o que eu vou fazer Pra poder ficar com você Pra poder ficar com você Mamawê, papawê Me ajudem só A ficar com a mulher Do meu sonho Eu prometo lhe dar A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O futuro entre nós Era ficar com a mulher Do meu sonho A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Eu não sei o que eu vou fazer A lua e o sol A lua e o sol Eu prometo lhe dar A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Mamawê, papawê Me ajudem só Me ajudem só A ficar com a mulher Do meu sonho Eu prometo lhe dar A lua e o sol 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 Outro